Agora eu faço live na Twitch TV, primeiro link na descrição, só vem Mano, mano, caralho, se ele encaixa essa, mano, caralho Meus manos, é isso daqui, tá ligado, ele tem um, dois, três, meus, caralho, é muito grande, cara, caralho, o braço desse maluco é bizarro, mano, cyber ataque What the... Tá, menos 90, mano, menos 80, foda-se, não mexa com ele Não deixa o vídeo normal, cara Ah, era da hora, mano, maluco, quebrando tudo House Verdade Realidade, faxineiro De escola pública indo limpar o banheiro depois de um dia de aula Não, não Eita porra, que encheio de maconha Só maconha não, é coca, o pa do que ela também Uma das precisas garoto-gato de Minecraft no YouTube Skip, skip Mas quando é que esse jogo fica f***ing bom? Quau, quau, quau Que o Eric tava ali no meio, mano, tu entendo? Creeper cereal Siiii, si o temos De hecho, esse é o cereal mais vendido de la tia The dog put I'm about Da ban, da ban, essa foto é tudo ban Segurança Ah tá Beleza, beleza Banana Mano, pior que parece mesmo, hein Caralho, pressora zona Não é nada Silêncio, o editor está de luto Caralho, o maluco realmente curtiu a porra do Sonic, né mano I prefer Please don't call me fat I prefer the term Pode ser Você decide, mano Pastor Dave, I need a prayer I have a chronic addiction to gay lowly hentai And it's starting to become an issue Can you give me words of advice? Lowly Lowly hentai What in the world is lowly hentai? Ah, não Não pesquisa I'll look it up Ele vai, olha Que filhas da puta, mano Alright, let's check out the images What in the world? What in the Lord's name? Ban his account No, ban his account You're out of this church Caralho, é uma live de igreja, cara Por que que eu entendo que não faz isso, cara? Ia ser real da hora, mano Caralho, filhas da puta, cara Caralho, que maluco os podres, mano Caralho, velho Muito hardcore Alright, tic-toc What the fucking Alright, tic-toc cunts Have a look at this fucking shit I've never seen anything like it in my life Have a look where they put the fucking tree these cunts What the fuck A tree on a fucking lipo How you gonna water the cunt They go into fucking ground You fucking trip-head cunt Fuck, man Have a look at this other cunt What's that, this other one? Tell you what These fucking cancer guys Are fucking He's got timid Não dá não, não consigo Ei Ai, fudeu Elon, please Elon, please Giant Penis Why Oh, que gostoso Caralho Ai, caralho My mom reading my friends online usernames Who the fuck is Giganic Bonitinho Oh, oh Limpinho Caralho, não vai limpar isso nunca, mano Come He didn't come before What makes you think He'll come now Oh, he'll come I'm gonna do it Apple Oh, meu Deus, cara Apple Maçã, mano Rapaz, ele tá sem zap Rapaz, ele tá sem zap Opa Parou Parou Dei sol Caralho 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 Michel, mano No mata Michel, mano Es nuevo Es nuevo Mision finalita Em 30 segundos No mata No mata No mata Caralho No mata pro player ó, é maluco o que, velho? não dá pra brincar com ela não pipe obrigado hey faz 10 reps com mim tá, 10 10 parece que você precisa de 9 isso que não dá, mano, pra ir pra academia todo dia, assim, numa academia tem um monte de mulher gravando moçando, levantando cara, não dá não, cara sério, sério tchau